Música Olá! As pessoas que estão acostumadas a assistir o Dicas é o Bicho Toda vez uma dica sobre camos, sobre gatos O programa de hoje foi um pouquinho diferente Hoje eu vou falar sobre essa febre aí que está dos milipotinhos Um novo animal de indistinação que as pessoas estão adquirindo e estão gostando bastante E pra falar um pouquinho sobre isso com a gente Eu tô aqui com a Vanessa de Carvalho Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo Acabou de adquirir um milipotinho E vai tirar pra gente algumas dúvidas a respeito desse animalzinho Vanessa, fala pra gente, não te viu essa ideia de adquirir um milipotinho? Eu sempre quis, na verdade, ter um milipotinho de estimação Mas o fato do porquinho ser um bicho que cresce, grande, que não dá pra ter em casa Então eu já tinha deixado essa ideia um pouco de lado Mas aí um tempo atrás eu fiquei sabendo que estavam criando milipotinhos E um amigo meu que achou em São Paulo e falou que tinha conseguido E aí nós fomos atrás, meu marido comprou, me deu de presente E fala um pouquinho, como é que é a adaptação desse milipotinho aí na casa de vocês? Tá sendo super tranquila, ela é super dócil, ela é que nem um bebezinho, fica o tempo todo no colo Se dá bem com o cachorro? Se dá bem com outros animais? Muito bem, o convívio é normal com o cachorro E a alimentação, Vanessa, como é? Se dá de alimentação? É quirela, ela come quirelinha umedecida na água, bebe água E nos intervalos da refeição, que são duas vezes ao dia, um pouquinho de fruta, maçãzinha E é importante ressaltar para as pessoas que não é interessante, na verdade, não é nem indicado você dar resto de alimentos humanos para o animal Para não acostumar esse hábito, porque o porquinho é um animal muito limpo, na verdade, todo mundo tem essa impressão de que é sujo e na verdade não é Obrigada, Vanessa, pela entrevista, para ter a casa aqui para a gente É importante ressaltar que quem tem que resolver adquirir um porquinho, um mini porquinho, na verdade, como animal de estimação É importante que procure um médico veterinário, que precisa ter respeito das vacinações, dos hábitos desse animal mais abrindo aí Para poder ter uma criação mais adequada Bom, e quem tiver mais alguma dúvida a respeito desse tema, mande e-mail para a gente no dicaséobicho, arroba valioshoptv.com.br Ou assista os vídeos do programa, acessando www.valioshoptv.com.br E eu aguardo vocês na próxima semana, que mais uma dica é o fim